E é isso aí galera, XCMTV de volta E aí, tranquilo? Vamos lá hoje para mais uma corrida Passamos aqui um tempo sem participar aqui de provas Fiz uma prova, a primeira prova com a bicicleta de estrada Não registrei nada, mas foi o primeiro lugar, graças a Deus E agora vamos fazer outra segunda prova Entretanto, nesse tempo, tive que ir trocar de bicicleta Porque a outra bike ficou muito pequena Tive que pegar uma de 56 A que eu tinha antes era de 54 E o que acontecia é que estava muito curta para mim Agora, essa aqui de fato é a primeira prova Com essa nova bike, a 54 Essa prova vão ser 30, acho que são 32 km ou 33 km Vamos ver o que é que conseguimos hoje Mas para já, a mudança de bike da DMTB para speed foi vantajosa Eu estava em grande desvantagem correndo com uma bicicleta de mountain bike Enquanto todos já estavam com uma bicicleta de estrada Agora, vamos para mais um aqui Não foi eu, vou dar o meu melhor Vamos ver o que a gente consegue Aquecido Tanto é que eu guardo aqui uma giant Uma giant contente É, contente Mas eu estou me ligando com ela Já fiz alguns ajustes para ela ficar Bem ajustada, ao ver o tamanho Falta ainda só trocar o selim Porque o selim está incomodando um bocado Mas já foi encomendado Um selim que tem 5,47 mm Que é a largura Que vai ficar como está aqui nos isques Vamos lá ver Bem Aqui é perto da largada 50 e tal segundos Vamos ver como é que vai ser essa prova Estou na categoria B E pronto Essa aqui vão ser duas voltas Parece que tem 31 Na minha categoria Vamos ver se 31 no total Bem Agora vai ser pressão Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver o que a gente consegue fazer Voila Vamos ver Obrigado. 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 Vamos abaixar a frotação. E aumentar a força. Agora está certo. Acho que não descarte mais. Vou fazer passando aqui. Para ser a força. Tchau, tchau. 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 . 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 O telemólogo preso no viador, tem o aplicativo que sempre está aberto, para sempre colocar um pouquinho. É para ver aí várias câmeras. Uma bota de suor vai pelo botão da câmera. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não dá, mas não. Pegar aqui no meio. Coríntios para o local de Porto. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E aí A gente está fazendo também. Vou usar aqui o 5. Vou deixar a prevenção cardíaca baixar. Nós começamos bem. mas esse gás vai pra embora agora eu vou tentar pegar aqui com a 18ª colocação 17ª 18ª 16ª não tem muito que tá fazendo agora, né? já vai juntar aqui um 1 minuto e 30 imagina lá muita muita tá bem? terceiro do botão opa cuidado não fugir não terceiro pilotão vou dormir um ali vamos chegando próximo 4 segundos vai chegar mais um eu tô ligado que esse vai chegar não acho que ele não dá boa pressão não porque ele já vem com muita força mas vem ele vem mais pelo menos mais dois vamos alcançar vamos lá eles estigarem que é que nós vai dormir Vamos ver se vai ter que ir abaixando. Cinco e oito. Isso é assim. Por causa desse segundo final, vão no quilômetro que a dispara. Vem, vem, vem. Mas vem, vem que eu estou descansando. Esse mesmo estão. Vem, 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 vem. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso, não é fácil, nada é fácil, não tem que correr, não tem que correr, não tem que correr. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.